Estamos indo agora ao Templo dos Macacos. Estamos aqui exatamente num caminho chamado Capaquinã, que é o caminho real dos Incas, que eles utilizavam no período do Encanato. O Capaquinã ligava vários países onde os Incas dominavam. É um caminho muito extenso. Esse caminho, particularmente, liga Pisaque até Cusco, que fica lá embaixo. Aqui também, claro, já não existe mais, aqui existia um sistema hidráulico de água, e essa água vinha desde o sítio arqueológico de Tambamachai. Essa água percorria todo esse percurso e chegava até Cusco. E também, esse caminho aqui, o Capaquinã, ele leva até o Templo do Sol, na cidade de Cusco. Música 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 Bom, pessoal, seguindo aqui o caminho de Capaquinã, chegamos aqui nesse ponto importante. Aqui é com um local de limpeza. Como vocês podem ver aqui, temos dois canais de água. A água vinha do sítio arqueológico de Tambamachai. E aqui o que acontecia? A pessoa, quando queria ingressar na cidade de Cusco, ela não podia entrar sem fazer a sua limpeza. Então, aqui ela tomava um banho, fazia a sua limpeza com uma limpeza espiritual, e aí ela tinha permissão para acessar a cidade de Cusco. Que não era qualquer pessoa que podia entrar, de qualquer forma, a cidade. Então, todos precisavam fazer essa limpeza para poder entrar na cidade. Pessoal, agora estamos aqui no Templo dos Macacos, tá? Que em Kirtua significa Cusiru Chairo. Bom, aqui, igualmente no Templo da Lua, aqui os incas também faziam oferendas, faziam rituais, tá? Porém, aqui eles faziam o sacrifício dos macacos. Bom, aqui, como a gente pode ver, temos uma imagem de um macaco, tá? Aqui o corpo dele, aqui o rabo. E como eu falei anteriormente para vocês, as cabeças, eles faziam em ouro, e aí com a chegada dos espanhóis, eles destruíram todos, praticamente quase todos os locais, tá? E levavam o ouro. Aqui é o outro lado também. Temos uma outra imagem, tá? Aqui um outro macaco. Aqui temos aqui as suas patas, o rabinho, a cabeça também foi arrancada. E aqui uma serpente. Como eu falei para vocês, em muitos locais importantes, sempre vai haver essa trilogia. A serpente, o puma e o condor. Vamos encontrar em vários locais, em vários templos, vários sítios arqueológicos. Gente, como aqui o templo dos macacos é um lugar de muito misticismo, de muita energia, exatamente aqui, tá? Muitas pessoas ainda frequentam aqui o templo, vêm aqui fazer seus pedidos, tá? E aí quando elas obtêm o seu resultado, elas trazem oferendas. E deixam aqui, tá? Como podemos ver aqui, ó, tem umas florzinhas aqui. Aqui embaixo tem palo santo queimado, tá? Que eles utilizam para fazer as oferendas. Então, por ser um local de muito misticismo, de muita energia, o Cusqueinho ainda utiliza aqui o templo para fazer as suas oferendas, tá? Aqui embaixo, nesse grande buraco aqui, ó, é uma tincana. O que são tincanas? São como entradas com cavernas ou caminhos, tá? Que ligam a outros locais. Esse está fechado. Em Sacsayuama também encontramos, vamos encontrar em alguns lugares lá, algumas tincanas, tá? E dizem também, os cronistas, que existe uma tincana que fazia a ligação entre o Centro Ecológico de Sacsayuama até o Templo do Sol. Tentro Ecológico de Sacsayuama Essa pedra redonda aqui, aqui no chão, é uma pedra energética. E aqui no templo dos macacos, naquele período, a função dela era a seguinte. Quando os incas iam fazer o sacrifício dos macacos, para se retirar o sangue, depois misturar com a água, para poder fazer a leitura, eles tinham que fazer exatamente num determinado momento. E esse momento era quando uma determinada estrela importante fazia seu alinhamento juntamente com essa pedra. Então, quando acontecia isso, os incas faziam o sacrifício. Bom, falam também que algumas pessoas que são mais sensitivas, que ao chegarem aqui perto, ou colocarem a mão nessa pedra, elas sentem uma energia. Não sei, vamos fazer um testezinho aqui agora. É, eu acho que não está funcionando não. Outro ponto interessante. Como o local aqui é muito energético, de muito misticismo, muitas pessoas vêm, sentam aqui na pedra, para fazerem meditação. Falamos agora sobre a pedra, que ela se alinhava junto com uma estrela importante, e aí os incas podiam fazer o sacrifício do macaco. Aqui, aqui, é um espelho, aquela coisa chamada de espelho de água, e aqui é onde eles faziam a leitura, eles faziam a leitura junto com os astros. Então, um sacerdote, aqui ele fazia a leitura do que ia acontecer com os incas, naquele período. Vinha o futuro. O que exatamente? O que ia acontecer com a agricultura, que a agricultura para eles era muito importante. O que ia acontecer com as guerras que haviam naquele período. Então, exatamente nesse local, esse sacerdote inca fazia essa leitura, tá? E fazia essa previsão do futuro, do que ia acontecer com os incas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto